se você não estava na outra aula que a gente ensinou como fazer o dourado fica mais bonito e fica mais fácil de ser aplicado nós sempre usamos quando nós vamos pintar de dourado a gente pinta antes com a tinta pva nesse tom que é um tom mel puxa um caramelo mas um pouquinho mais aberto que é para puxar o tom do dourado então a lei tipo já passou aqui então eu vou usar o meu potinho com a goma laca em color que é a que nós usamos para fazer o dourado ela é transparente ela é um pouquinho mais grossa do que a goma laca purificada que é bem mais líquida e às vezes quando a gente usa alguma laca purificada se depois a gente vai fazer algum outro tipo de técnica em cima eu sinto que sai um pouco parece que o produto que a gente usa em cima dela pode penetrar e fazer alguma alguma reação assim que ela não parece que não fixa tanto e não fica tão brilhosa como com a goma laca em color então eu sempre dou preferência para essa e a gente usa outra goma laca purificada em outras técnicas que outra hora a gente vai mostrando aqui para vocês também e aí pessoal nos contem estavam com saudade do gesso boa noite Valéria boa noite Lali boa noite boa noite para o Murilo Murilo tá aí Murilo então assim sempre prestar atenção na quantidade de purpurina e de goma laca que a gente usa sempre misturando para que não fique transparência e misturando para que não fique transparência que daí a gente só passa uma mão e está pronto então quando fica ainda aparecendo assim o fundo da da goma laca a gente pode botar um pouquinho mais de pó boa noite Rubiana Oi Rubinha mistura bem um pincelzinho macio e seco goma laca não combina com água ele é solúvel no álcool então sempre também observar os produtos no que que ele é solúvel tá depois para lavar o pincel inclusive é no álcool boa noite Marilene boa noite a todas boa noite essa técnica nós podemos fazer alguns detalhes em dourado pintado assim como estou fazendo aqui ou pode fazer só a técnica em toda peça mas eu e a Leti estávamos conversando e a gente acha que alguns detalhes em dourado assim fica mais bonito fica mais vistoso do que só a técnica pura em toda peça isso você pode usar em imagens de santas fica lindo naquelas peças de ganecha fica legal também porque muitas pessoas também buscam na na decoração tons mais discretos as vezes querem coisas mais discretas que que não sejam tão coloridos como as vezes a gente faz sempre a gente gosta de usar um tom de azul outros tons também mas é sempre bom ter no repertório essas peças um pouco mais neutras olhem como dourado fica bonito pode ser essa técnica também pode ser feita com qualquer tom de dourado esse aqui é um dourado mais não tão vivo o que você passou antes do dourado? nós usamos a tinta tva cor terra cota que é da nossa palheta aqui da loja mas pode ser uma cor similar é puxando um mel assim ó uma mãozinha e já está bom o dourado seca rápido boa noite Silvia boa noite botem aí nos comentários meninas vocês gostam mais de pintar gesso MDF pintam as duas coisas ou pintam só um tipo de material nos ajudem a conhecer vocês melhor porque aí a gente pode planejar melhor as aulas ok? prontinho ó começou ali escorreu um pouquinho depois a gente não, não pintou ali ó Isildinha, boa noite boa noite como as nossas lives são demonstrações de técnicas às vezes a gente não faz tudo que a gente faria né? se nós estivéssemos só pintando normalmente porque aqui ó eu poderia pintar toda essa parte de dourado toda essa parte aqui também ou escolher alguns detalhes que eu quisesse deixar mais aparecendo mais realçados mas como é só uma demonstração e a gente sabe que que depois a imaginação de vocês vai funcionar e vocês vão fazer várias coisas lindas então é uma demonstração da técnica e de como usar os materiais e aí e aí Obrigado.